O Hospital Montenegro atende 14 municípios e com o objetivo de manter a população da região informada sobre ações e novidades da instituição, foi lançado o site do HM. Durante a coletiva de imprensa, Carlos Batista explicou um pouco mais sobre o conteúdo disponibilizado na página do hospital. Nós vamos estar divulgando como acessar o serviço do hospital, o que efetivamente o hospital faz, quais são as especialidades que estão à disposição da comunidade. Em pouco tempo a gente vai estar divulgando os projetos que o hospital tem, de acordo com aquilo que vai acontecendo. O site também vai servir como uma ferramenta para divulgar à comunidade como está sendo utilizada a verba que o Estado repassa para a entidade. Além disso, ele deve conter informações sobre o atendimento do SUS prestado pelo HM. O site é um instrumento importante, porque ele vai estar eternamente em construção, a gente vai estar adicionando mais coisas ali, mas é o começo, é o começo de uma forma, de mais uma forma de comunicação com a comunidade. Além do site, foi apresentada a segunda edição da revista do HM. Ela possui uma veiculação trimestral e divulga as ações realizadas pelos setores do hospital. Na realidade, quebrar um certo estigma que o hospital tinha no passado, que todo mundo dizia, ah, mas tem dinheiro, onde é que vai o dinheiro do hospital, essas coisas. A gente quer limpar isso, na realidade a gente quer olhar para o futuro com uma comunicação, ter uma política de comunicação. Estamos dialogando com os trabalhadores internamente, vamos aprimorar esse diálogo interno e também tem que transferir esse diálogo para fora. Durante a coletiva, a direção do hospital comunicou a mudança da escola de enfermagem Xuesta M para outro local. Segundo Batista, o curso de enfermagem necessitava de um espaço mais amplo para a realização das aulas teóricas. Quando aqui cheguei tinha 70 pessoas no curso, aí já estamos com 180, a meta é chegar a formar aí talvez 200 técnicos por a cada dois anos, né? A escola vai ficar em um outro local ali em cima dos móveis real, com amplas salas, com toda uma estrutura, para poder trabalhar a questão da formação dos técnicos de enfermagem, mas também trabalhar muito a capacitação dos trabalhadores do hospital. As instalações antes utilizadas pela escola agora vão servir para ampliar o atendimento do hospital.